Música Até sexta-feira ocorre em Brasília a 13ª reunião ordinária da Organização de Informações de Mercado das Américas. A reunião é periódica e tem o objetivo de garantir a integração e o intercâmbio de dados agrícolas entre os 33 países que compõem as Américas. Representantes de todas essas nações estarão presentes no evento até sexta-feira. Durante o encontro, o governo brasileiro vai apresentar as ações desenvolvidas no país nas áreas de políticas agrícolas e também de abastecimento. Além das apresentações brasileiras, um representante do G20, o grupo das nações mais ricas do mundo, vai apresentar o sistema de coleta de dados agrícolas que é usado pelo grupo. De Brasília, Daniel Almeida. Música